Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ateliê Isabela Fernanda. E hoje, gente, eu venho com mais um vlog de crochê. Hoje, eu vou fazer um jogo de banheiro três peças. Essas peças, gente, já tem a videoaula aqui no canal. Vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Vocês já viram essas combinações aqui no canal, né? Vocês têm visto bastante peças com essas combinações. Porque eu tô fazendo uma encomenda bem grande. Na verdade, são duas encomendas e todas as duas são em cores específicas. Tipo, essa encomenda são todas nessas cores. E a outra encomenda é naquelas cores preto e laranja que vocês já viram aqui. Então, gente, esses fios aqui são todos número seis, né? Pra fazer esse jogo de banheiro, eu utilizei o fio número seis na videoaula. E eu sempre trabalho com fios número seis. Vocês estão acostumados a ver aí nos vídeos, né? Tô usando a agulha 3,5 milímetros. Esse vídeo não é um passo a passo. É um vlog de crochê, onde eu falo pra vocês por quanto eu vou vender, quanto pesou, né? Quanto eu gastei de material, medidas, dou dicas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai clicando no gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreve. Ativa o sininho. Assim, você vai receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E tem várias novidades vindo sempre no canal. E tô com várias ideias pra vir ainda mais novidade pra vocês. Então, é isso, gente. Eu vou começar a fazer aqui o meu jogo de banheiro. E venho mostrando tudo pra vocês. Minha gente, finalizei aqui. Eu nem vim mostrando, assim, peças por peças. Quando eu tava fazendo as carreiras, porque tava bastante barulho de som por aqui. Então, eu vim mostrar pra vocês já finalizado. Agora tá silêncio. E é isso, gente. Olha que lindo, gente. Olha essas cores maravilindas. Eu fiz o tapete, né? O tapete da pia, que eu vou deixar o link da videoaula aqui abaixo na descrição. Esse tapete é muito lindo, gente. E esse bico, ele é perfeito. Eu também tenho aula do jogo de cozinha. Vou deixar aqui também. Esse tapete é o tapete na alva. Fiz ele assim no tom de degradê. Mas, ao invés de botar o roxo por último, eu coloquei esse aqui mais claro. Né? Esse é o uva. Eu coloquei esse rostinho aqui mais claro. E pra ficar mais leve, né? Pra não ficar tão escuro assim o bico. Eu achei que ficou super lindo. Amei de verdade, gente. De verdade. Já tem a videoaula das peças, gente. Aí também fiz a tampa do vaso. Olha que lindo. Olha só, gente. Quero que vocês me deixem aqui abaixo nos comentários o que é que vocês acharam. Fica muito bonita, gente. Muito, muito mesmo. Vale muito a pena fazer. A parte de cima ficou assim. Ele fica todo certinho. Não fica embabadado. Fica lindo demais. E fiz também o pé do vaso. Que é esse aqui, ó. Esse daqui, gente. Esse tapete aqui do pé do vaso. Ele ficou com 45 cm de comprimento por 46 cm de largura. É um tamanho ideal. Pelo menos eu gosto bastante desse tamanho. Geralmente os meus jogos de banheiro são todos assim nessa medida. Esse tapete aqui, da tampa do vaso. Ele ficou com 56 cm de comprimento por 45 cm de largura. Eu ensino fazendo a videoaula ele maior. Tirar as medidas aí da sua tampa do vaso, né? Tudo certinho. E esse aqui, gente. Que é o tapetezinho da pia. Ele ficou com 70 cm de comprimento por 45 cm de largura. Acho que foi 67 cm, se eu não estiver enganada. É, 67 cm por 45 cm. Então, eu acho que é um tamanho muito bom também pra colocar esse tapete na... Tanto o tapete pra colocar na porta. Porque agora as clientes estão pedindo o tapetinho da porta. Quanto pra colocar em frente a pia, né? E outra dica também, gente. Tem gente que não gosta desse tapetezinho aqui, ó. De encaixe do vaso. Tem gente que na frente do vaso coloca um tapete desse. Então, você pode fazer o seu jogo de banheiro também. Se você tá fazendo pra pronta entrega. E você tem clientes que não gostam desse tapete. Você pode fazer dois tapetes desse. E a tampa do vaso. Vão aproveitando aí as sobras de fio, gente. Que vocês tiverem em casa. Porque dá pra fazer muita combinação linda. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, né? De vlog. Porque eu dou opções de combinações pra vocês. Certo que vocês já viram essa combinação aqui no canal. Mas... Já é mais ideia, né, gente? Eu acho que dicas e ideias nunca é demais. Pra mim, eu amo. Ah, e vocês têm me mandado bastante comentário dizendo que também gostam. Então, eu fico super feliz. Demais, demais. E aí, gente? O que é que vocês acharam dessa maravilha? Eu tô encantada. Amo demais, né? Fazer essas coisas. E sempre fico apaixonada pelas peças. Tô até, assim, pensando em ficar. Mas eu não posso, gente. Eu tenho que entregar essa encomenda. Amanhã, essa peça e as outras, né? Vou fazer um vídeo mostrando tudo. Todas as peças juntas. Tudo em detalhe pra vocês. Eu vou pesar agora esse jogo de banheiro. E vou mostrar pra vocês o quanto ele é econômico, gente. Eu vou falar o valor de peça por peça. Valor não. O peso de peça por peça. Pra vocês terem uma base aí de quanto vai gastar em cada peça. E depois eu falo pra vocês por quanto eu vendo um jogo de banheiro como esse. Olha só, gente. Peguei aqui a minha balança. Tá zerada. Peguei aqui o meu tapetinho da pia. Já dobrei. Olha só, minha gente. 248 gramas de barbante pra você fazer esse tapetinho. Então, com um cone de barbante de 610 metros, você consegue fazer dois tapetes como esse. E ainda vai sobrar um pouquinho de barbante. Pra o fio 6, né? Que é o fio que eu trabalho. 248 gramas. O tapete da pia. Eu tô pesando assim, um por um. Porque se você não quer fazer uma dessas peças, você vai saber o valor de cada peça, né? O valor não. O peso de cada peça. E você só vai somar aí pra ver quanto de material você vai gastar. Vou pesar agora o tapetezinho da tampa do vaso. Ó. 255 gramas de barbante a tampa do vaso. Ele só pegou um pouco mais por conta da redinha, né? Pra fazer o encaixe. Então, se você quer fazer só duas peças, tampa do vaso e o tapetezinho da pia que você pode usar no pé do vaso. Com um cone de 610 metros, gente. Você vai conseguir fazer essas duas peças. Já é dica aí pra vocês fazerem jogo de banheiro, né? Com duas peças. E o tapetezinho de encaixe do vaso. 161 gramas. Tá vendo como é econômico, minha gente? 161 gramas, ó. Vou pesar agora ele. Ó. Se você quer fazer um jogo duas peças também com a tampa do vaso e o pezinho do vaso. Você vai precisar de 416 gramas de barbante. Se você quer fazer o jogo três peças do jeitinho que eu fiz aqui. Você vai precisar de 664 gramas de barbante. Eu vou tirar, gente. Vou pesar novamente pra vocês verem, ó. Deixa eu botar aqui. Gente, é ou não é econômico? Eu acho que é o jogo mais econômico que eu já fiz. É o jogo de banheiro mais econômico que eu já fiz. Sem sombra de dúvida. 664 gramas de barbante pra fazer essas três peças, minha gente. Gente, é super econômico. Com 1kg de barbante, você vai fazer essas peças. Vai sobrar barbante pra vocês fazerem quase que dois jogos de banheiro. Então, minha gente, é mega econômico. Façam e me digam aqui abaixo nos comentários o que é que vocês acharam. Mas, Isabela, quanto você vende um jogo como esse? Ele é tão rápido de fazer, tão econômico. Gente, um jogo como esse, um joguinho desses três peças. Eu vendo por 130 reais. Mas, Isabela, ele é tão econômico, tão rápido de fazer mais. A gente tem que valorizar a nossa mão de obra, gente, né? Porque a mão de obra é o que conta. A mão de obra da gente é muito valiosa. Então, esse jogo aqui eu vendo por 130 reais. Claro, se a cliente comprar várias peças, podemos sim dar um desconto, né, gente? Pra incentivar a cliente da gente a quê? A comprar mais peças, né? Então, a sugestão de valor que eu dou pra vocês é entre 100 e 130 reais. Depende do valor do material aí na sua região, né? O material agora aumentou bastante. Esse material eu já tinha aqui em casa. Então, eu vendo por 130 esse jogo. E você, por quanto é que você vende aí na sua cidade um jogo parecido com esse? Ou se você já fez esse joguinho, por quanto você está vendendo? Vocês gostaram, gente, desse vídeo? Então, se você gostou, não esquece de clicar no gostei, viu, gente? Deixa aí o like pra eu saber que vocês gostaram. Deixa o seu comentário. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo mega econômico. O jogo de banheiro mais econômico que eu já fiz. Sem dúvida. Então, é isso. Vem mais opções de jogo de banheiro. Vou fazer mais opções pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.